Pronto, já começou, né? Olá, pessoal! Tem já três pessoas te assistindo. Quem tá me assistindo? Olha! Olá! Hoje eu vou fazer live como foi permitido pra vocês. Não sei, eu fico muito bem. Quem? Foi a primeira vez. Foi Carlos que prometeu e eu tô fazendo. Primeira vez. E vou fazer uma receita rápida, porque não dá pra fazer muita demorada. Vou fazer umas pãezinhas que eu comprei hoje. É muito gostoso. Eu vou rechear eles e vou colocar no ice rite. E eu vou ficar aqui só lendo os comentários, tudo bem? Sim, e tu vai ficar no comentário. Olha, vamos começar a fazer as mesmas pãezinhas recheadas com a fiambre, queijo, tomate, maionese. É tudo pra gordo, né? Porque essa receita mesmo não é pra dieta. Vamos começar. O que eu primeiro vou fazer? Vou pegar a fiambre. Ó, já tem pessoas mandando tchau. Mandando olá. Olá. A Fátima Nortanha. Boa tarde, boa live. Olha, eu preciso falar... Olha, aqui no... no quantidade não tem quantidade. Eu vou fazer só quatro pau e mais ou menos eu vou fazer a quantidade pra quatro pau. Mas você vai fazer o quê? Lanchinho? Lanchinho. Pra nós comer assim... Pra nós comer assim. Domingo à tarde, comer e gostoso, né? Ah, muito bom. Então começa já cortando o quê? O fiambre? Sim, vamos cortar a fiambre. Ó, já vou falar quem que já tá aqui online aqui, já dando... Ó, a Fátima já tá. Tem um aqui que eu não entendo que tá escrito em ucraniano. Eu acho minha mãe, não? Não sei. Tá aqui, olá, Natália. Vê lá, aquele segundo lá. Ai, não tô vendo, não tô muito longe. Não, não sei. Às vezes aparece pra mim também. Mas não tá escrito ucraniano, não? Não, é ucraniano, mas não conheço. O nome? O nome é Kurnia. O que tem coisa de Kurnia? Pois, mas é ele aí. Abraço. A Vera também já tá. A Su Salim já tá. Ferreira Maria também tá. Célia Jacinto. Olha... Elaine Francisco. Tu vai ler e eu vou fazer porque eu não faço. Eu só vou olhar pra gente. Bora, vai. E como é que tem que fazer isso aí? Picar em quadradinhos? Vou pegar... Não, quadradinho não. Eu pico no meio, assim. Vou colocar e mostrar como. Sim. Simone Gonçalves. Boa tarde, Natália. Boa tarde. Pessoal, quem quiser, né, Natália? Vai deixando as perguntas. Depois, quando a Natália colocar na iFry, a gente vai responder as perguntas e vamos ler e mandar abraço pra todo mundo, né, Natália? Agora você vai concentrar e fazer, né? Sim. Eu não vou falar muito porque também preciso fazer receita. Quando eu falo, eu não faço. Sim. Ó, eu vou lendo só se vocês estão aqui, ó. Reni Bastos. Boa tarde, Natália. Já entrei em sua live. Obrigada. Porque minha iFry chega essa semana. Você vai gostar, hein? Opa! É bom pra ver receita pra depois fazer. Vou cortar mais, mais um pouco. Mais um pouquinho. que pra dar pros quatro, eu acho que vai ser pouco. Fiz o máximo. O que é? Eu vou ficar aqui pro lado aqui. Só te ajudando. Veja lá. Quanto tem de... Tem o quê? De presunto. Aqui eu tenho três pacotes de 200 gramas. Sim. Mas eu não vou usar tudo. Porque pra usar tudo vai... Vai ser muito. Mais pessoas chegando. Tereza Diniz, Amélia Peixoto, Neuza Maria, Maria Maceren, Domingas Antunes, Maria Helena. Fiambre já tá. Pessoal, depois a gente vai ler todas as perguntas, né? Sim. Então você cortou isso tanto de fiambre? Sim, não vou cortar mais. Acho que sobrou mais ou menos pra mim um pacote. Eu vou colocar esse fiambre. Aqui eu tenho 100 gramas de queijo ralado. Vou já colocar mesmo. Sim. Pronto. E agora o que eu vou fazer? Vou pegar uma faca. Eu gosto de cortar a tomate com ela. Eu vou tirar primeiro casca. Casca, né? Tirar a pele. Casca. E pessoal, vai deixando o like. Muito like. Compartilhando a live da Natália aí, né, Natália? Sim. Tá chegando mais gente. Isabela Severino também chegou na área. A Isa Andrade. Oi, Isabela. Simone Gonçalves. O que eu já falei, né? Tá todo mundo deixando like aí. Pronto. Eu acho também que não vou cortar todo o tomate. Não vai ficar muito. Vou cortar só o tomate. Mas você tirou a casca do tomate? Sim. Eu não gosto nada de fazer com casca. Quem conhece meu canal, eu já me conheço, nada eu faço com casca do tomate. Pessoal, quem quiser deixar alguma pergunta, né? Que eu falei, vai deixando aí. Aí quando a Natália colocar na e-fryer, você vai na e-fryer, né? Uns minutinhos. Eu vou cortar no cubo de tomate. Muito bom. Agora aqui. Vai com semente tudo? Vai. Interessante. Mais. E essa dieta, essa receita, é fitness? Eu já falei, a dieta para o gordo. A dieta para o gordo? Não. Eu não acordei comer. Mais ou menos, eu não faço as receitas fitness. Quem já conhece esse bolo com natas, com chantilly, com carne, com maio dente, eu acho... Pronto. É mais para o gordo, né? Assim, eu estou assim, porque eu não gosto muito dessas dietas fitness. Essas receitas fitness. E eu sou fitness. Tu és. E eu sou fitness. Pronto, eu vou cortar mais uma. Eu acho... Não preciso mais. Não é mesmo. Vou tirar as casas. Ó, chegou mais uma aqui. A Cícera Maria também. Teté Couto. Ó, lá do Canadá, tá vendo? Que legal. Tem pessoas lá do Rio de Janeiro. A Isa falou, sou do Rio de Janeiro, Brasil. A Teté Couto falou, sou do Canadá. Tá vendo? Que da hora, né? O mundo se unia tudo, né? É. Canadá, Inglaterra, a Ucrânia. Ficou todo mundo junto. Chegou a Isabel Sobral também. Boa tarde, beijo pra vocês. Eu acho minha mãe também. Tá assistindo a vídeo. Então manda um beijo pra ela, né? Beijo, mamãe. Mas tem que mandar em um crâniano, né? Mãe. Ó, é mais. Mãe, quando eu tenho medo, deixa eu me dar... Chonky. Chonky. Chonky, chonky, baba. Chonky é o quê? Beijo? Beijo. Viu, galera? Chonky, chonky é beijo, tá? E Nazari também tá em casa. A Nazari, não sei, ela tá vendo meu live. Eu tenho tempo pra ver, porque ela agora tá correndo, tá de férias. E ela acha que não tá em casa. Chegou mais Ione Gomes, Paula Liberal, mais duas pessoas novas. Fátima Nortanha. Eu vou falar pra Nazari. Nazari, tu deveis moer o vídeo, quando deveis não pexê, ministro. Ó, chegou a Isabel. Oi, Natália, adoro você, sou de São Paulo. Agora eu vou cortar a coentro. Coentro? Pode trocar na salsa, eu gosto mais de coentro. Sim. Eu cortei dois tomates, fiambre, queijo. E agora eu vou cortar o bocadinho de coentro. Fiambre é o apresuntado, pessoal. É do Brasil, a gente chama isso, acho que é apresuntado. É o fiambre. Sim. Muito bom. Vamos ver quem mais tem aqui. Cláudia Martins também chegou. Boa tarde, Natália. Carlos, adoro as receitas da Natália. Sou do Brasil. Obrigada. Ah, Ana Ribeiro também. Leia acima, Carlos. Ah, sim, que ela não deu aqui. Vou lá. Boa tarde, do Rio Grande do Sul. Eu acho que é isso. Carlos, Natália. Natália, não ouvi cifrão, super estímulos. Ah, o canal da Natália é monetizado, sim. Só com as propagandas. Não sei por quê. Ela falou que não viu, aqui. Mas é monetizado, sim, o canal da Natália. Só que eu não sei por quê, não aparece. Deixa eu ver aqui, seu beijo. Vou tirar esse tomate aqui, pra não ficar. Então. Vai, vai, pode continuar. Tá indo bem. Tá, tá indo bem, tá indo bem. Pronto. E aqui, agora eu tenho fiambre, queijo, tomate e coentro. E coentro, muito bom. Quem gosta de salsa, pode trocar no salsa, não tem problema, não. Ô, Ana Ribeiro, isso é a nossa primeira live, entendeu? Não estamos fazendo muito com esse interesse, sabe? Estamos fazendo mesmo só pra se divertir e pra galera ir, tá bom? Depois a gente vê isso. É o meu primeiro vídeo, eu nunca fecho. É. Então, beijo, tá bom? E agora, eu vou colocar a maionese, que ainda tá novo. Maionese. Eu acho, eu vou pedir, eu abri, porque com a minha unha não dá. Agora é os bastidores trabalhando. E eu também trabalhei no teu, né? Pois, tu tá trabalhando as minhas mensagens, né? Porque tu começou a fazer uma coisa e eu, e fez a outra, né? E tava muito bom. Sim. Pronto, eu vou colocar a maionese. Sim, coloca a maionese. Eu não vou colocar uma colher ou duas, vou colocar mais ou menos, eu vou misturar e vou ver se eu preciso mais ou não. Ah, tu tá fazendo tipo um molhozinho, né? Sim. Eu coloquei mais ou menos. Aparecida Chang também, chegou nova. Carlos e Natália, boa tarde, boa tarde. Vera, Mânica. Vera, Mânica. Vou colocar um bocadinho mais. Tem um aqui que eu não entendo. Olá, Natália, para o recheio dá pra acrescentar bacon? Não, não dá não. Só mesmo com fiambre. Quem falou isso? Não, eu nunca falo assim. Porque as pessoas não gostam de fiambre. Pode colocar... Como dizem? Tirar fiambre e colocar outra coisa que eu gosto, né? Ah, então dá, então? Pode que dá. Então desculpa aí, pode trocar pelo bacon. Eu faço bacon, mas eu não gosto muito de gordura no bacon, porque o bacon, não sei, no Brasil, é gorduroso. Não, bacon é bacon, tudo lá. Tem gordura, muita gordura. Não, não tem... Porque aqui tem pouca gordura, aqui é até dá. Ah, sim, depende do bacon, de onde compra, né? Pronto. Igual, a gente gosta mais do bacon do Lidl aqui, né? Do que do Alves. Sim. Olha, eu vou falar pouco, porque eu vou fazer receita. Ó, chegou aqui a Dina Make, né? Tudo tem forma. Aristeu Alves Fernandes, olhando as suas novas. Viu como ficou? Ficou meio molhadinho, não ficou seco os ingredientes, ficou bem molhadinho e já tá pronto. Eu não vou passar, nem pimenta, nada, porque como o queijo tem sal e ingredientes, eu acho que não vale a pena. Ah, sim. Pronto. Agora o que eu vou fazer? Vou limpar aqui, porque antes eu colocava a Carlos pra lavar, hoje já não vou mandar lavar. Vou limpar aqui. A Cícera Maria Carlos, leia livro em português para ajudar a Karina na nossa tarefa. Cícera, eu não gosto de ler, não. Eu acho que é falta perda de tempo. Bom, agora... Vamos pegar a palestrinha. Sim. Eu vou cortar aqui. Um pouco. Ah, tu vai abrir, então, uma cabecinha no pão. Sim. Vamos colocar no... No coisor encheio, né? Sim. Vamos tirar. Eu vou colocar a bocadinha dentro. Tirar o miolo dele? Miolo. Vamos deixar assim. Vou fazer só quatro, assim, no live. Depois, quando eu vou querer mais, eu faço mais. Mas, por enquanto, só vou fazer quatro. Chegou a Elvira Rosa, nova. Elvira Rosa, parabéns, Natália e Carlos. Karina, eu gosto muito de vocês, de leria. Beijos, Elvira. Beijo. Chegou também a parecida, Scheng. Ela deve ser japonesa, Scheng. Chegou a Edneia Bezerra. Bé. Então. Boa tarde, Edneia. Não fala assim, não, com meus inscritos. Não sei, eu tá inscrito ou não, eu acho. Na uva, bandeira, bandeira. Ou não tá inscrita, você se inscreve no meu canal. Ajuda o meu canal pra crescer mais rápido. Pra eu ganhar essa placa desse em mim. A Simone Gonçalves falou Carlos, volta com suas receitas e experiências, seu canal. Adoramos ver. Adora ver, mas não deixa like. Então, eu meço meus vídeos pelo like. Eu postei um vídeo lá de pesca magnética. Um do lixo, dá mil likes. Quase dá mil likes. Eu posto um de experimento, dá 200 likes. Então, o que que eu vou postar? Somos youtubers. Vivemos de likes. Né, Natália? Olha. Tu fala do... Vamos lá, vamos continuar. Lúcia Arruda. Paulista Pernambuco. Amo vocês. Lúcia, beijo. Pronto. Eu já fiz pãozinho, já fiz bonequinho. Sim. Agora vamos alixiar os pavos. Sim. Vamos colocar... Bom alixeio. Porque ninguém quer começar o pão, né? Sim. Pão. Pão ou pão? Pão, pão. Pão. Ó, tem mais um aqui, ucraniano. Não sei desse nome, não. Qual o nome dessa pessoa ali? A minha mãe. É sua mãe? É, minha mãe, é. Ana, dica? É. Minha mãe. Depois está Nícia Santos. Ó, mãe. Nícia Santos, oi. Professora Patrícia, oi, Natália. Quer dizer o que a minha mãe está vendo o meu live, né, baba? Amor, o que você está fazendo agora? Ah, está falando aí. Eu falei, eu vou alixiar. O alixiar é também. Não sei se pão está bonita, hein? Eu quero falar também com coisas. Eu não consigo fazer duas coisas. Ou eu faço ou eu faço. Ó, então eu vou te falar. Quem está falando, você manda abraço, está bem? Sim. Edneia Bezerra, sou do Rio Branco, Acre. Beijo. Edneia. Como? Edneia. Manda beijo para ela e pergunta onde fica o Acre. Não explica o negócio. Lá tem dinossauros no Acre, sabia? É sério? O quê? Dinossauros? Não. É, no Acre tem um que lugar na Terra. Olha, eu estou enchendo bem, Pauzinho, para ficar bem enchiado. Ô, Edna. Tem ou não tem, Edna, dinossauros no Acre? Já ouvi falar que tem. Ó, Evely Calderon. Olá, perdi o começo. Que tipo de pão é esse? Isso é tipo uma... Uma carcaça. Uma carcaça. Aqui em Portugal fala carcaça. Só que ele é um pão com menos massa, né, Natália? Sim, sim. Bem levezinho e eu gosto muito. Quem é que dirigia de Sintra tem esse pão antes no Mercês? É. Tem uma coisa que eu gosto de comprar lá. Ele tem pouco recheio. Olha, ele quase não tem miolo, ele está bem fofinho. Sim. Parece comigo, né? Sem miolo. Ele está bem fofinho. Não, sem miolo mesmo. Ana Ribeiro. Vai faltar espaço na parede. Natália Santos. Olá, família. Beijos grandes. Beijo. Aparecida Changs. Carlos, sou filha de chinês. Está vendo? Eu não erro. Não erro. Mas eu falei japonês. Desculpa. É parecido, né? Tudo tem olho puxado. Mas é chinês, está vendo? Está vendo? Tu gosta, né? Ela é filha de chinês. Será que ela é falsa? Porque as coisas que a gente compra no chinês sempre é falsa. Opa! Está brincando, está brincando. Olha, você não ouve. Aparecida, ó. Quem conhece Carlos já sabe como ele é. Eu até não vou falar nada. Cristina Ferreira Santos. Boa tarde, Natália. Boa tarde. Cristina, né? É. Eu não vou falar muitos nomes porque eu só vou lembrar uma e eu vou falar. É, chegou aqui. Sulei Pedroso. Oi, Natália. Sou fã. Moro no Rio Grande do Sul. Beijos. Beijo. Beijo. Mas sabe o que eu agora pensei? A minha mãe não escreveu, não. Eu acho que é Nazaré que escreveu esse comentário. Porque a minha mãe não consegue. Canal Kombi na rua. Oi, Natália. Oi, Carlos. Aqui direto de Barra Mansa. Vizinha da sua terra, Carlos. Volta Redonda. Não é nada. A minha vizinha da minha terra lá era resente. Natália. Será que cabe no meu live para isso? Está bonito, hein? Será que cabe? Olha, ficou um bocadinho. Eu vou fazer depois, já, depois do live, porque eu não vou abrir mais o pau para fazer. Agora, eu vou pegar a minha gaveta de airfryer. Vou colocar a fazinha. Cabe, né? Sim. Vira assim para o seu Brasil. Está assim. Olha, vou ver essa airfryer grande. Hum, ficou muito bom. E agora, o que eu vou fazer? Vou pegar queijo. Aristeu Alves Fernandes. Manda um beijo para a minha esposa Alessandra. Ela ama vocês demais. Como? Alessandra. Beijo, Alessandra. Nícia Santo. Amo vocês. Assisto vocês desde os primeiros vídeos da família. Obrigada. Tem muita pessoa que assiste no primeiro vídeo. Eu e ela bebê, né? Ana Ribeiro. Ana Ribeiro. Viviana e Artesanato. Oi, família. Boa tarde de Minas Gerais. Boa tarde. Olha, eu estou colocando queijinho assim. Eu também posso colocar só pegar queijo e colocar assim. Inteiro, não? Inteiro. Mas eu acho mais bonito assim. Olha, Viviana e Artesanato. Beijo, Viviana. Lá de Minas Gerais. Terra do queijo. Pão de queijo, doce de leite. Como chama? Viviana e Artesanato. Viviana e Artesanato. Veja, Viviana e Artesanato. Ela é da terra do queijo, terra do pão de queijo, terra do doce de leite. Sabia? Tenho muitos amigos. Os melhores doces de leite do mundo são de Minas Gerais, sabia? Pronto. É simples, é fácil e rápido. E agora? Quanto tempo? E agora, até o queijo derreter e o pãozinho ficar assim crocante. Enquanto isso, nós vamos respondendo agora. Você vai mandando abraço para todo mundo. Agora eu vou ler, pessoal. A Natália vai mandar mensagem, né Natália? Abraço. Agora eu vou. Quando eu vou conseguir ela lembrar nomes, né? Porque eu sou o primeiro nome e eu já falo abraço. Então vamos lá, ó. A Dicélia Regina. Manda oi, Natália. A Dicélia, né? Dicélia. Dicélia, oi, beijo. Domingas Antunes, farei com pão francês. Você acha que dá? Dá, dá. E muito bom isso também. É do Brasil, né? É o pão francês. Eu não conheço, mas uma vez eu estava morando com uma... Mineira. Mineira. Eu morava junto com ela. Eu sempre tenho essa coisa com... Eu não tenho como ler. E pronto. Ela ficou aqui sozinha. Um dia ela falou para morar com ela, para dividir a renda. Eu fui com ela e ela sempre de manhã comprava esse pão. E falava que é muito parecido com o pão francês, né? Ela comprava carcaça, assim, um pouco miolo, sim. Então por isso eu já conheço. Quando é assim, é da mesma. Pode fazer. Tem aqui de novo, Natália. Você é a nossa cozinheira profissional, sempre arrasando. Mas é aquele nome ucraniano que eu não sei bem. Amor. 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 Assim, Kuchnia Vostot no Evropa. Kuchnia Vostot na Evropa. E o que é isso traduzindo? Hã? É nome de pessoa? É cozinha de... Sim. Não, isso é uma cozinha. O que elas falam de... Tipo a nome. Ah, sim. Não tem nome aí ela bebe. Elas têm Kuchnia Vostot na Evropa. A Paula Liberal perguntou quanto que você vai começar a fazer para vender. Vai começar a fazer para vender. O que, o que? Começar a fazer as receitas para vender. Quem vai comprar? Eu não tenho ninguém comprar e também nunca vendi. Quando eu sei fazer, eu faço de graça. Aqui é ponte doado, dá muito trabalho para vender, sabe? Pronto, aqui acho no... Aqui rapidinho, você começar a vender, rapidinho bate a fiscalização. Quem vai querer te montar? Então, mas não é igual no Brasil. Que a gente consegue vender coisa na praia. Vender na praia não pode. Vender em casa, eu não tenho próprias pessoas para vender. Eu quando tenho pessoas igual no trabalho, depois quando eu faço um bolo e eles gostam, eu falo, cebolo, quero comer. Eu jamais queria vender cebolo para alguém. Também. Aqui é o seguinte, galera. Se nós começar a vender aqui em casa, um gol que a gente vende no Brasil, chup-chup, em casa, rapidinho bate a polícia aqui na porta e aí é multa. É. Alguém denuncia. Se a gente vender na praia, se a gente vender na praia, é multa. Porque eles aqui querem ganhar em cima de tudo. Entendeu? O imposto é que é sininho. É preciso pagar imposto. Eu posso vender, por exemplo, uma pessoa que me conhece, eu fiz bolo, bolo para o aniversário e ela gostou, nem fala, ô Natália, eu te pago uma coisa, tu me faz. Eu até faço, mas agora mesmo para vender, eu não conheço ninguém e também aqui é muito complicado, quer dizer, casa das leis. Não vale a pena. Edna Bezerra, gosto muito da Natália e de você também. Edna, beijo. É, Márcia e Helena, oi, boa tarde. Boa tarde. É, de Célia, Regina, Maré, sabe fazer a famosa bebida cavas? O que, o que? Cavas. Olha o meu queijo, tá, virou. É, o vento. O vento. Cavas. Mas ficou bonito, não ficou? Olha como ficou. Ah, mas ele só tem três minutinhos, né? Sim, mas vai ficar mais. Natália, cavas. Você conhece a bebida? Cava. Pode ser? Cava. É, cava. Cava, café. Cava, não. Quando é isso, não sei. Acho que não, né? Cavas, é outro capa, V-A-A-S. Cava. 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 Pode ser a pronúncia diferente. Quando é cava, é café. Cava é café com leite, né? É café, né? Café. É, pronto. Natália, já conheço. KKK. Simone Gonçalves. Beijo, Natália. Governador. Eu não sei o que eu faço, mas eu conheço, né? Governador Valadares, Minas Gerais. Mandou um beijo. Beijo. Da Valadares. Maria Macerei. Eu adoro as receitas da Natália. Obrigada. Já alguém fez minha receita? Já, tem muita gente que fez aqui. Fez? Fez. E o quê? Ovo frito. Porque no meu trabalho, por exemplo, eu faço uma receita, né? E eles também estão acompanhando. Algumas pessoas estão acompanhando, coisas falam. Ai, eu andei vim teu bolo, o que tu fez, coisas... Mas dá pra fazer assim? Ou dá pra fazer de outro jeito? Dá. De qualquer jeito dá. Mas a mesma coisa vai ser, não sei, né? Por isso eu, às vezes, falo, posso fazer? Faz. Por que não? Fica bom? Não sei. Fica mal? Também não sei. Mas fica bom. Bora. Viviane Atesanato, manda um beijo. Boa tarde, Natália. Adoro as suas receitas. A Giane Pequena. Requena. A Giane Requena. Ou pequena, não. Requena. Beijo. Professora Patrícia. Natália, manda um beijo pra minha mãe, Gerudite. Mãe Gerudite. É. Um beijo. Boa tarde, Natália, Jaqueline. Boa tarde, Jaqueline. Olha. Adoro a baba e o tio. Saudades. Tio tá doente já. Um bocadinho mal. Baba tá lá também. Não tá bom de saúde, mas ainda dá pra ver. Tão bom ainda. Tá bom. Isabel Bel. Natália, já pensou em publicar um livro com as receitas? Quem vai escrever pra mim o livro? Ah, eu escrevo. Olha. Tá falando, cuidado. Você vai escondir aí. Esse aqui não derrete. Esse aqui já é assim. Esse aqui é do continente. Um abraço aqui de Vila Real, Santo Antônio. Ismael, Ricardo. Um abraço. Vila Real, Santo Antônio. É onde nós foi, né? Malgarve. É. É. Évory Caldeirã. Boa tarde. Falei no pão francês. Muito bom. Isso é muito bom. Nós já vamos pra lá. Já, já. Ó, a Isandrade. Gosto muito dos seus vídeos antigos, Carlos. Às vezes fico vendo até quando a Karina nasceu. Eu também. Eu também gosto. E é bom. Eu também gosto. Eu vejo todos os vídeos de Karina. Ela dá um saudade. Ela tava muito pequena. E eu gosto muito ver. Porque eu vejo diferença com ela hoje. E com ela foi antes. O Sérgio, Sérgio P3. A Azai é muito chata. Eu acho que não é a Azai que é chata, ô Sérgio. Eu acho que é mesmo. Eles aqui pensam mais no tributo, sabe? Eles pensam primeiro no governo, no Estado. Depois pensam nas pessoas. Eles não dão chance das pessoas crescerem de uma forma ou de outra. As pessoas começam a crescer, começam a vender alguma coisa e eles logo querem tirar o dinheiro. Entendeu? Por isso que o país tá indo... Que eu também ganhando. Por isso que o país tá indo procurar. Não deixa as pessoas crescerem. Ah, mas isso já é uma próxima. É, não é deus. Entendeu? Por isso que tá indo. Boa tarde, Carlos e família. Um abraço de Luxemburgo. Um abraço, Palestimburgo. Luxemburgo. Luxemburgo. Então? É, Débora Camargo. Ó, irmã do Zezé. É o amor que mexe com a minha cabeça e me deixa assim. Débora, manda um abraço pro Zezé e pro Luciano aí, tá bom? Ó, ela falou que gosta muito da Karina e do Carlos e também da Natália. Manda um beijo pra vocês. Obrigada. Beijo. Ana Paula e Márcio. Natália, eu sigo um canal chamado... Ixi, não sei ler em inglês. É, cozinham nas montanhas. Você vai gostar dos pratos. Cozinham nas montanhas? É. Eu acho, eu também conheço já esse canal. Não é esse o... Mas pode ir em inglês. Porque cozinha com muita quantidade das coisas. Eu coloco hambúrguer, cheias de hambúrguer. Eu coloco muita coisa na mensagem. Natália, tem quantia por aqui lá? Eu tô olhando. Ah, não. Ficou só 12 minutos, mas... Isabel Sobral. A mousse deu bolo. A Natália está a ganhar. Beijos. Não sei. Não tem resultado. Ana Paula Márcio. Quem te ensinou tantas receitas e fazer tão bem? Olha, o que eu vou falar. Eu, de 10 anos, eu cozinho. Com certeza, eu não cozinho tão bem, bem. Não sei. Algumas coisas eu consigo dar jeito pra me cozinhar. Cozinho muito cedo. E, às vezes, tem festa na Ucrânia. Porque nós, nas festas, fazemos muitos bolos. Minha mãe sempre deixava pra mim fazer essas coisas. Eu nunca fiquei de boa. Eu sempre trabalhava, fazia. Minha mãe na Polônia, eu cozinhava com o meu rumo. Eu cozinhava com o meu irmão e pronto. Eu, de cozinha, sei muito bem. E depois, quando eu acabei num ano, eu fui lá fazer um curso cozinheira pasteleira. Não aprendi muita coisa, mas aprendi uma coisa. E pronto. E jeito de cozinhar eu tenho, né? Mas não vou falar o que eu tenho. Eu sou cozinheira profissional, não. Mas pronto. E cozinho. Jairo Roberto Figueiredo. Boa tarde. Quando vão viajar pra Ucrânia? Ai, eu quero... O pessoal gosta muito da Ucrânia. Eu fui viajar. Foi um ano quando eu tava na Ucrânia. Eu mostrei. Agora é muito complicado ir lá também. Se nós for pra nós, tem que ir armado, né? Porque mesmo pra Ucrânia, agora não tem como viajar. Preciso viajar pra Polônia. Depois da Polônia pegar os ônibus e passar a fronteira e passar lá. E com essa guerra tá um pouco complicado. Por isso, vamos deixar quem sabe quando vai melhorar isso tudo. Vai acabar isso tudo. Deus quiser vai acabar louco, louco. E nós vamos. Karina também quer, mas eu não tenho coragem de levar ela ainda pra lá. Mas enquanto isso, pode matar a soldade lá no Eu, ela beber, playlist pra lá, né? Já chega aqui no azar, ele tá matando com o soldado, já chega. Eita. Já tá? Já tá, mas queijo não pode derretendo. Mas esse queijo não vai derretendo. Tem queijo que é assim. Queijo pode derretendo. Esse queijo não vai... Já precisa ficar escorrendo. Esse não escorre, ficou seco. Ficou crocante. Então, um a um, então. Não é não. Não é não. Olha, olha. Cristais, cristais lindos. Boa tarde, amo vocês. Meu nome é Sônia. Moro em Santa Catarina, Chapecó. Assisto vocês pela minha TV sempre. Manda um beijo pra ela. Beijo. Como? Cristais lindos. Sônia. Sônia. Sônia, beijo. A Edna Marques. Boa tarde, Batalha. Aí, em Portugal... Batalha? Ela sempre escreve Batalha, por exemplo. Eu acho que o Enia... Batalha. O Enia quer tudo bem. Eu acho, porque ela escreveu uma vez, e eu falei, mas escreveu Batalha, Batalha, aqui no Portugal tem uma... Tem uma cidade chamada Batalha. Tem uma cidade que... Eu pensava que ela ia de Batalha. Aí eu falei, Olá, Senhora de Batalha. E Batalha é bonito, mano? É, eu gostei. Batalha tem uma igrejona lá, assim, isso. É bonito lá. Quem vier a Portugal... Tá muito estranho. É, ela é meio estranha. É. Então, vamos tirar isso? Vamos? Vamos ver como o nosso panzinho ficou? Vamos, vamos. Então, vamos. Já vai tirar? Mas vamos mandar mais uns beijos aqui? Não deixa, tá? Boa. Ó, já tá aqui. Já pode não... Sandra Margarida Gomes. Olá, família linda. Beijos para fazer as receitas maravilhosas. Amo ver os vossos vídeos. Beijos para a Marinha Grande. Olá, Sandra. Beijo. Eu acho que é Sandra. Vamos lá. Vamos ver se tem mais. Fátima Noronha, Márcia, Chempec. O Sérgio concordou comigo, isso é verdade. É, boa tarde. Abraço, Sérgio. Mas vai melhorar, Sérgio. Se Deus quiser, vai melhorar. Vai melhorar. Uma coisa vai fazer. Não, vai melhorar. Melhorar. Daqui a quatro anos, o Costa sai e melhora. Ah. Porque piorar não tem como. Rosa Ferreira. Quando entrou em guerra, agora não sabe. O outro guarda não entrou em guerra. O Costa não vai para a guerra. Se o Costa for para a guerra, é só para andar. Guerra de bacalhau. O Costa não tem cara de guerreiro, não. Nem ele, nem o Marcelo. Eu vou trazer mais tuc-tuc para aqui. Vamos trabalhar. E o Marcelo nos e o Rocha. E mais? Vamos entrar em política, não? É, eu também não gosto. Thais Oliveira, boa tarde. Patrícia Fernanda, Rosila Santana, Rose. Antena Sofia, estou viciada nos vossos vídeos. Antena. Antena, obrigada. Muito like. Ana Lady, boa tarde. Que legal ver a Natália ao vivo. Deus abençoe todos vocês. Obrigada. Olha, a Lúcia Helena também. Eu não estou mudada, eu sempre é assim. A Lúcia Helena, oi, cheguei. Olá. Ela não estava no meu live não, Lúcia, eu lembro. Então. O teu live é para lá. É a minha live. Porque tu colocou. Eu falei, Carlos, coloca porque tu vai te fazer live. Tu não colocou. Olha, a Isa Andrade está perguntando se a gente já comeu banoffir. Hum? Banoffir. Daquilo apontado? Não sei. Banoffir. Tem receita no YouTube. Depois nós vamos ver isso. Banoffir. Capaz, eu... Igual a feira agora, bolo de alagado. Alagado, né? Sim. Eu não fiz nunca ele, mas ficou um espetáculo. Ficou muito bom, muito gostoso. E quem não viu, nem a receita pode ver. Não é minha receita. Eu, mais ou menos, bocadinha é minha, a bocadinha é o que eu fiz na internet. Ó, Kelly, Cristina, boa tarde. Boa tarde. Rosilda, Rosana. Olha. Vamos já ver? Vamos, vamos. Vai lá, mano. Ficou bonito? Esse ficou bocadinha, não sai o vento, ficou bonito, não ficou? O queijo não derrete, né? O queijo não derrete, é isso que não poderia acontecer, né? Agora o que eu vou fazer? Vou pegar, vou pegar as palhinhas e vou colocar aqui. Nossa, que incrível esse aqui. Nossa, tá crocante. Esse queijo é do continente, o queijo do continente não derrete, nem o canjo flamengo do continente. Lembra, uma vez, uma vez, nós comprávamos na papisa? Mesma coisa aconteceu. Mas conta, não é assim, não derreteu, eu preciso ficar, será que tem farinha no meio? Não sei. Eu faço aí isso. O doido derrete sempre. Sim, e doido até esporrindo. E isso que é, não sei o que eu vou fazer, ficou assim, mas pronto. Então, vamos provar? Vamos. O que eu queria é que tu tiras pra mim esses pavzitos. Aí, boa. Eu vou colocar aqui no godo de nato, pra você comer isso. Porque eu gosto de comer também assim. Porque eu quero também a cortada. Hum, tá bonito? Vamos lá? Vamos, vai, Pathy. Nossa, o pão tá crocante, hein? Mas isso que é... Tá bonito? Ficou. E vamos provar? Pode ir. Quem vai primeiro? Tu, eu vou provar assim. Mas tá muito quente, né? Hum. Tá bom? Tá muito bom. Mas não quente. E o queijo em cima? Vê esse queijo. Por que não derreteu assim? Queijo secou... Hum, mas ficou gostoso, hein? Hum. Hum. Ficou muito bonito, olha. Hum. Mostra o que ele espera aí, por favor. Ficou muito bom, pessoal. Mas tá muito quente. Ficou muito quente. Vai, vamos mandar mais uns abraços, então? Já tá a receita? Eu falei a rápida, eu não consegui fazer muita... Então vai, vamos mandar mais uns abraços aqui, rapidão das pessoas. Deixa eu acabar comendo. Vamos mandar mais uns abraços? Enquanto você vai comendo. Vou falando aqui as pessoas, tá? Não, eu não vou comendo, não. Ó, a Lacrimosa. Olá, Carlos. Olá, Natália. Olá. Flávio Lopes. Ótimo dia, família. Eu e a minha esposa assistimos daqui de São Paulo, Brasil. Um forte abraço e beijos a todos aí. Manda um beijo pra minha esposa... Beijo pra vocês também. Domênica, aqui. Esposa Domênica. Beijo. Depois a Claudete Braga. Natália, Carlos, Carinha, amamos vocês. Meu marido é apaixonado pelos vídeos de vocês. Obrigada. Abraço pro marido. Abraço pro marido. Sandro Figueira. Boa tarde, Natália e Carlos. Sandro o quê? Figueira. Abraço. Dedê Vieira. Olá, Natália. Gosto dos seus vídeos. Vocês são maravilhosos. Beijos. Beijo. Pois a Márcia Albino, kkkk. A Lacrimosa mandou uma receita de algum blin doce. Vocês sabem? Blin de quê? Blin doce. Vamos ver. Elie Brignol. Boa tarde, Carlos e Natália. Boa tarde. Elie Brignol. É o nome do canal? Elie Brignol. Rosana Dorta. Será que é Rosana Torta? Boa tarde, casal. Adoro vocês. Simone Gonçalves. Beijos para a Karina. Márcia Albino. Os vídeos dela é muito divertido. Sandra Figueira. Benoff é top demais, Carlos. Falando do Benoff. Nós temos o que fazer. Está muito bom. A Lúcia Helena. Eu perdi a sua live, Carlos, mas eu assisti depois. Eu sei, Lúcia. Eu sei. Eu sempre vejo os seus comentários. Abração, tá, Lúcia? Beijo, tá bom? Sim. Jairo Roberto Figueiredo. Meu irmão e eu somos viciados nos vídeos da Ucrânia. Já vi umas três vezes a playlist. Obrigado, Jairo. Realmente são os vídeos mesmo top. Eu também. Eu também estou muito estudada da Ucrânia. Logo, logo a gente está lá para fazer mais vídeos. E dessa vez nós vamos mais longe, né? Quem sabe? Nós vamos até lá na área onde teve guerra. Quando acabar tudo, né? Eu tenho vontade, por exemplo, de ir em Chernobyl. Ainda não fui. Eu tenho muita vontade. Sim, eu tenho muita vontade. Lá também tem guerra. E daí eu falo, nada, a próxima vez que nós for, nós vamos em Chernobyl. Entendeu? Vamos em Chernobyl, vamos em Quiro. Sim, é bom de carro. Porque eu vim muito longe da minha casa. É, Rosilene Santana, Natália, teu bolo de rocambole ficou com água na boca. Teu bolo é rocambole? É. Ah, porque já eu não lembro. Boa, com bole. Aí, o Vira Rosa mandou um beijo. Sim, já lembrei. Acho que já tá tudo. Já mandou pra todo mundo. Gisele Souza. Voltei aqui pro a live desde o princípio. Beijos pra Karina e pra Natália. Beijo. E eu não vou mandar vez não, porque ela não mandou pra mim. Só mandou pra Karina e pra Natália. Capaz o marido dela tá mais perto. E a Karina, que ela mandou também, não é o nosso filho não. Porque o nosso filho não é com um C, ela mandou com um K. Mas tem muitas pessoas que escrevem Karina com K. Mas é errado. Sim. Não é errado. É porque é nome. É porque é nome. Tem pessoas que falam. Por exemplo, nós na Ucrânia, Karina escrevemos com K. Sim, tem pessoas que falam. Com o C. Que pra nós... Sarina. Fica Sarina. Ó. Maria Macerei. Eu fiz a salada de repolho ucraniano. Lanche comi muito. Dá um beijo. Beijo. Ela fez a salada de repolho. Acabou. E a última aqui, a Lúcia mandou. Vídeos lá da Ucrânia foram muitos, muito bons. Vídeos da Ucrânia? É. E quer saber de qual? Porque tem no meu canal. Ah, a Gisele mandou agora um abraço pra mim. Obrigado, Gisele. Já tava ficando chateada aqui. O pau ia torar. Então pronto. Vamos acabar a live. Porque eu não vou fazer live tão grande. Também sou filho de Deus, Gisele. Não vou fazer tão grande. Porque não vale a pena. Porque não merecei também mesmo, rápida. Então... Olha, tá lá. Muito obrigada quem assistiu. Que tá junto comigo no live. Olha, inscreve-se no canal. Quem não tá inscrito, ajuda meu canal a ganhar rapidinho. Rápido, rápido. 100 mil. Inscritos? Inscritos. Tá quase. Falta uns 60 mil. Aí logo, logo ela chega lá. A gente não desiste não, né? Claro que não. Nunca. Enquanto eu vou ver o que meu canal começa mais, mais, mais... Ah, Lacrimosa e de Cascais. Olha, tá. A Coca-Cola lacrimosa. Tá bem perto. Não é assim, pra ela de Cascais. E olha... É... Fala pra eles deixarem muito like, nós fazemos mais live, né? Não dá, né? Se deixar muito like. Mais live e vou fazer como eu... Eu deixei fazer quinta-feira as minhas receitas. Porque meu canal, às vezes, não dá muita receita pra fazer. Porque eu também não tenho tempo. E também... Depois também pra gente comer tudo também é complicado. Eu gosto de ingredientes também, porque meu canal não é tão ainda grande pra eu fazer muitas receitas. Quando o meu canal vai crescer mais e mais e mais, quem sabe eu vou fazer o... Vou fazer mais vídeos e eu vou... Vamos ver. Pronto. Muito obrigada quem tá comigo. Muito, muitos beijos. E olha... Faço a minha receita. Ficou muito boa. É rápida. O que eu não gostei é de queijo. Porque queijo não derreteu. Eu preciso escorrer, derreter. O meu queijo não derreteu. Não sei porquê. E eu não faço esse queijo, né? E olha... Muito obrigada. Beijo e tchau. E aí